O Corinthians continua sendo o último time brasileiro campeão mundial. Em dezembro de 2012, o Timão desembarcava em solo japonês. E as ruas de Yokohama ganharam ainda mais vida com a grande invasão corintiana. Na semifinal, o Corinthians encarou o Awali do Egito. O estádio pulsava de energia e o Corinthians conquistou a sua vitória por 1 a 0. Um placar apertado, mas que sinceramente era a cara do Corinthians. Tinha que ser sofrido. Mas mesmo assim, assegurando seu lugar na grande final. Final essa que foi contra a equipe extremamente subestimada do Chelsea. Que havia sido campeã da Champions League, eliminando o atual campeão e também o campeão da próxima temporada. Com isso, essa final não seria fácil, como realmente não foi. Mesmo o futebol sendo um jogo extremamente coletivo, a gente sempre pode destacar alguns heróis da partida. Esse jogo tem um nome que ecoa até hoje no coração de cada corintiano. O gigante Cássio foi simplesmente monstruoso durante toda a partida. Ele fechou o gol do Corinthians de uma forma simplesmente inacreditável. O Chelsea chegou com perigo em nove ocasiões. Dessas, sete tinham o destino certo. Era o fundo da rede. Porém, o paredão corintiano estava simplesmente incansável. Não à toa, foi eleito o melhor jogador da final. O melhor jogador do Mundial de Clíderes. O Corinthians lutava com a força de mais de 30 mil torcedores do outro lado do mundo. E não poderia decepcionar. E uma bola que foi parar no pé de Chicão. Que lançou pra frente e acabou sobrando com Paulinho. Paulinho puxou, tentou achar espaço para chutar. Mas a bola sobrou nos pés de Zidaneiro. Que limpou para o pé direito e chutou. A bola desvia e cai na cabeça do Paolo Guerreiro. Que converte a segunda finalização do Corinthians para o gol. Garantindo o título Mundial.